Mãe, quando eu morrer, três coisas eu quero levar Um chucar de pernambucano, uma flor de laçar E o retrato dessa morena que eu amei aqui no Ceará Lá de volta pra mim, eu os puxamei de um veneno e desceu pra trás Meu pão chegou triste, viu? E aí ele saiu tomando na rua aí E aí eu pedi até uma musinha pra ele e saia E aí, e aí, e aí, e aí Muitas vezes tô bebendo e fez uma voz me dizendo É minha mãe me falando, vai pra casa, filho amado E o povo saia na zona, manda ouvir o povo, manda agitando Eita, povo, apaixonado Abre a tampa, manda a boa Abre a tampa, manda a boa Autoriza, manda a boa e lá vem ele Lá vem Zé Carlos, se apresenta pra vir Mauro, lá vem Mauro A tampa Zé Carlos, já fez a volta, desceu o Zé Carlos, desceu o Mauro Já fez a volta, o garoto, desceu o lindo Já fez a volta, fez a mão, passou a mão no lão, tá no avião Nunca sei, vai mentão de chegar pra cá, do Tuca manda a boa Já tá tudo no pão, tá manda a boa Aperta o movimento, vem descendo a 57 Milhão, representação da Arena Show Movimento escarantino do Piauí Aperta o movimento, do Tuca manda a boa Abre a tampa, manda a boa, vambora Abre a tampa, manda a boa, Arena Show Já fez a volta, desceu o Mauro, desceu o Luka Foi na casa, foi espetacular Já o povo foi buscar, falou, fez a volta Aperta o movimento, foi na calma, lança a banhada, arrebatamos o animal A batalha, já fez o animal, desceu o garotinho, foi buscar a deseja de Nilce, tá batendo o animal Já fez a volta, olha a chance da chance, foi buscar, a volta Eu não vi não, mas... Rrrr, e batalha, lá vai caindo Aperta o solvete, já fez a volta, passou a direta E aí, já parou o tempo, na vida 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 Opa, o povo lá, o tempo, no espaço O Linguita, um abração, o Macano pra ser Já também, viu, Macano, sempre movimentando Um abraço pro Rei, tá pelo aí, Macano pra ser Só o Linguita E aí, aquele mãe da Peja, mãe do Mato Também, Macano pra ser Também do Masciano, tá pelo aí, também, o Rei É demais, tá aqui, eu peguei, só o meu cantão Já muito ruim Movimento, tapeta Rrrr, da tampa, lá mais, Ricardo Mansa Já fez aí, acabou, foi buscar, atrapalhou, passou, bate no índio, foi buscar, sim, achou o índio. Só atrapalhou, já montou de novo, já fez a bota, olha a chance, foi buscar. Um torino, passou dos povos, foi buscar os homens, ficaram encantados. Isso aqui é show, vindo, é vaquejada, movimentando, foi pra buscar, mas não deu certo. Assim é uma coisa aí. Lá vem Douglas, mas apresenta pra mim, Paulo Pita. Vambora, vamos embora, ripa a tampa. A batampa desceu, já fez a bota, Paulo Pita, só machou o Douglas, se dizia, não quis, eu ajurei, mas fez a bota, foi por longe, foi buscar o Pedro Aramo, Paulo Pita, foi buscar, já vai longe. Vai buscar os homens, foi buscar, desceu na cara, vai descer, tá com a linha, olha a chance do clube. Vai lá, já passou. Esse ponto é que eu gosto de um ponto, que anda em meu coração, ele não paga aluguel. Não bora, movimenta, ele abalança, boiado, bora. Lá vem o ponto, vai desabrar, vem lá, vem desabrar, sobe de cor da dupla. Balança, boiado, ripa a tampa. Olha aí, a batalha é pra caçada, boi, bora, ponto, bota no boi, ponto. A gente já volta, desceu o ponto, desceu o espetacular, perdeu no canto, o Aramo, passou o batido, olha o Aramo, vai se embora, põe mais o Paulo. Se destacou, já foi embora o movimento, não é bom. Corre mais de 3 segundos, vai ser entourado no agulho estalado nesse dia, vai escorrer demais, Bastião. Também lembrando que no dia 30 de julho, também na Aranha Show, Esperantina, vai ter a grande vaquejada, meu amigo Bastião tá combinando. Olha aí, balança, vai lá, vai, neto. Já fez a bota, Demilson, desceu o lacado, desceu o espetacular, fez a bota, desceu o Lino. Vai punido, foi embuscado, Demilson, fez a bota, punido, passou o truque, olha a chance, já saiu o pegado. Desceu o Lino de Gozão, nunca peguei, o homem não cresce de Chimão, cavou o Big Boy, olha a chance. Ih, batalha, balança a tampa, já fez a bota, desceu, coitado, nunca peguei, pois não dorme em casa. A terra tá movimentando, fez a contra, a mão, Paulo Gui, tá olhando o gol aqui, já passou aqui, só pegou, se atrapalharam, já fizeram a chance, olha lá. Bota pra cá, marcou, fez a fita, olha a chance, levantou, bateu no gol, era assim, era bom demais, era estourado. Vambora, quem vem aí, lá vem ele, movimenta, mata tudo pra vir. Vai picando, já tá do zero, já pode mandar, velho, já pode mandar, já pode, braulinha, câmbio, manda boi, balança, banhada, rei, batalha, vai na tampa, já fez ele matar tudo, reizinha, palo, desamota, batalha, reizinha. Desceu o bonitinho, lá tudo está, repitando, passa a volta, fez a bola, passa a bola. Carlos dos Pereiras e o Henrique, é o boi de Mouros Petrol, vai lá, o ponto já vai e libera a costela já. Vai lá, deixa passar da faixa, deixa eu passar, passa, passa, já passou. Tá valendo agora, viu? Tá valendo o boi agora Henrique, Carlos dos Pereira. É o Boi, né, o Boi, né, o Boi, né, o Boi, né, o Boi. É o Jacir Dominga e o Jacir Domingo, tá valendo, ele tá trabalhando, agora é Jacir Domingo, é perigoso, é a sede número 53, vamos deixar passar da lista, viu, não queima o boi, Pode liberar qualquer moleque aí, pô, tá liberando agora, tá valendo, ele é o viado, ele é o Eduardo, representando a fazenda Brasile de Palgar, pô, Vamos preparando aí, Cafurega e Pissarra, é o boi de número 39, representando a fazenda Santo Antônio, é o boi de número 39, deixa passar na faixa, certo, é o Cafurega e Pissarra, representando a fazenda Brasile de Palgar, O que está liberando, o que vai passar da faixa, o que vai passar da faixa, passou da faixa, e o Ríndio, representando a fazenda Santo Antônio, em 5 de batalha, tá liberando já, deixa passar da faixa, passou da faixa, Tá trabalhando o boi agora, Ricardo Passa, hein, Índio, representando a fazenda Santo Antônio, em 5 de batalha, Pode preparar o boi, bicho, pô, Para pra soltar o boi, O boi está liberado, o boi está liberado, Não, tá em cima da lenda, Não, tá em cima da lenda, E a saída, saiu o boi tá liberado, deixa o cegalito pronto, agora tá valendo agora, aí o coi do que tá à vontade agora, é a ceg número 58, o outro tá liberando, deixa o passar da faixa, aí Arnaldo, tudo pronto Arnaldo, atenção fundo, está o seu comando aí do zaqueiro, E aí separei disso, não liberam o gol deixa passar na faixa, deixa o gol passar tá liberado agora tu pega ela de pé pega ela de pé, tu pega Manda bem o nome desse boi aí Manda o nome do boi Se prepara em seguida Eita que esse cavalo aí é do meio Eu gosto do cavalo quando não tá saindo da escola Quando o vaqueiro tá em cima se tremendo Ele tremendo em barco Bota descendo aí rei de espada e dama de ouro Já o pessoal passou pegado Passou a mão de lijão Eita que esse boi tem sebo no rabo